Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar simplesmente a respeito dessa dica, tá? Lembre-se disso, se você optar por utilizar o Vedalit, tá? Se você não sabe o que é, pra que serve e tudo mais, vai aparecer aí alguns vídeos no final deste vídeo falando a respeito disso. Mas lembre o seguinte, se você optar por comprar o Vedalit, é a primeira vez que você está comprando, lembre de pedir para o vendedor que você quer a embalagem dosadora, que é essa daqui, ó. Talvez você vai pagar um pouquinho mais caro. Isso daqui é praticamente um refil, nada impede de você utilizar daqui mesmo. Mas a questão é que aqui ele não tem nenhum indicador de medida, beleza? Diferente dessa embalagenzinha aqui, que é bem prática, tá? Então tem o dosadorzinho aqui, você abre a tampa aqui, aperta aqui e ele passa a quantidade pra cá. Então tem aqui, ó, o dosador 20, 40, 50, 60, 80, tá? Então lembre-se disso, se for optar por comprar o Vedalit, lembre-se de pedir que num primeiro momento, a primeira vez que você comprar, você quer a embalagem dosadora, beleza? E das próximas você compra só o refil, aí você abre e coloca o conteúdo aqui dentro dessa embalagem, beleza? Então nesse vídeo era essa dica bem simples mesmo, tá? Agora se você quiser mais informações a respeito do que é o Vedalit, ou a quantos sacos de cal, por exemplo, equivale utilizar o Vedalit ao invés de utilizar o cal, eu vou deixar aí no final agora, vai aparecer algumas recomendações de alguns vídeos, beleza? Então é isso aí galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos, falou?